Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. São doze pedaços da nossa pizza, certo? E o que a gente está querendo nesse momento é falar deste primeiro pedaço daqui, que a gente vai chamar ele de mexa. Ok? Então vamos escrever mexa também. Vamos escrever em vermelhinho, porque tem a ver com o contexto. Então esse treco vai ser chamado de mexa ou mesa, dependendo de onde você estiver lendo, mas o som é mexa, ou em divanagre, mexa. Ok? Então tudo isso significa a mesma coisa, e do ponto de vista do que a gente está conversando, é esse pedacinho daqui. Tá? Deu? Para gravar, depois a gente vai fazer, na sessão que vem, o do... Na verdade a gente vai pular para o sétimo. Não tem problema, é coragem. Porque a gente vai entender sempre o arroz a partir do feijão, feijão a partir do arroz. Tá? Mas depois, isso, teoricamente, vamos escrever aqui, entre muitas aspas, que é importante. Entre muitas aspas, isso é igual a... Opa! Segura aí o divanagre. Aries sideral. Ok? Aries sideral. Por que que isso não é igual a Aries? Tem vários aspectos. Porque não acontece no mesmo momento, mas Aries é para nos dar classificações psicológicas. Mexa não é. Mexa é para nos dar uma caixinha carne. Ok? Até aqui? Salvam. Plaft. Salva. Oito e vinte e três. Ok. Sobreviveram? Foi doeu? Sim? Aí agora vamos para a parte importante. Anota aí. Em qualquer lugar na tua vida, se você encontrar, eu sou mais importante do que o resto. Mexa, está lá. Eu devo comandar o resto. Mexa, está lá. Eu devo puxar o resto atrás de mim. Comandar nesse sentido fica melhor em português. Ok? Porque o leão também vai comandar de outra forma. Mas é a ideia da mesma forma como o bico do barco puxa todo o resto do barco. Ele vai na frente, mexa, ele é aquilo que abre espaço para alguma coisa depois passar. Sabe aqueles negócios de navio que sobe no gelo e quebra o gelo, sobe no gelo e quebra o gelo? É. E aí os navios atrás podem ir passando? Vocês já viram isso em lugar frio, etc? Isso é mexa. Por que que isso é mexa? Porque isso vai fazendo com que coisas atrás possam passar. Ok? Mexa é... Se o que eu tenho que fazer, de alguma forma, vai machucar alguém, vai prejudicar alguém, etc. Muitas vezes não se faz um omelete sem quebrar ovos. Ok? Não adianta você querer fazer a coisa cuidadosamente, se esse cuidadosamente vai impedir que a coisa seja feita. Então, mexa, em algum grau, significa você ser minimamente insensível ao resto que não seja cumprir o que tem que ser cumprido. Missão dada, missão cumprida. Zero, meia. Ok? Tudo bem até aqui? Mexa é a capacidade de você ver o que que fica no topo de algo. No topo, no sentido de que a cabeça fica no topo do teu corpo. Ok? Quando você sobe uma montanha e você olha lá de cima, você vê de alguma forma mais longe. Ok? Qual é o símbolo do mexa? É uma coisa que tem um chifre. Que por mais que ele não seja utilizado o tempo todo, ele de alguma forma funciona como um escudo, como um para-choque num carro. Um para-choque é mexa. Ok? Então, mexa, de alguma forma, funciona também, em algum jeito, como um escudo. Mas é um escudo no sentido de um tanque que vai atropelando o que está na frente. Ok? É a nossa capacidade de, independente dos obstáculos na frente, atravessar, arrebentar o que precisa, como um tanque de guerra. Tem aquelas esteiras e tem aquele negócio para atirar e, tipo, é blindado. Ok? Então, mexa tem a ver com essa coragem de você romper barreiras que obstruem o caminho. Ok? Então, observe que tem um monte de característica que a gente está falando energética barra psicológica que, em algum grau, todo mundo tem. Não são só os arianos que têm isso. Ok? Mas, mexa também expressa, do ponto de vista mais denso, em tendência, lugares onde tem muitas rochas pontiagudas, lugares onde elas não são muito verticais. Elas são meio que avermelhadas, elas são meio que brutas. Aqui, em Chibaldo Sul, tem um lugar chamado Chapadão, que é um lugar que a terra é bem rochosa e tal. E, se você passa com o carro ali, o carro vai fazendo assim. Ok? É duro. Não é uniforme. Tem impacto. Ok? Quebra as coisas, quebra o amortecedor. Ok? Ok? Tem um espírito, digamos, de aventura. Ok? Então, por exemplo, se você está andando de bicicleta, num lugar onde é meio que downhill, mas é tudo, tipo, muito liso, isso já não é tão mexa. Mexa tem essa noção de um pouco árido. Ok? Um lugar onde tem choque, tem, de alguma forma, tensão. Se você não segurar o guidom direito, você cai. Ok? Não é para iniciantes. Por exemplo, o lugar que eu estava surfando hoje de manhã, tem uma pedra no meio do caminho. Se você der mole, mano, já era. Ok? Chamo ela de jacaré. Então, o ponto todo é assim. Mexa tem perigo. Tem perigo de você arrebentar a tua cabeça. Tem perigo de você morrer. Mas tem perigo de você nascer também. Ok? É um comportamento onde, muitas vezes, a pessoa tem o que a gente, em português, vai chamar de coragem. Ok? Coragem para enfrentar situações que não é exatamente que tem um inimigo na tua frente, mas tem obstáculos, tem adversidades. Indiana Jones, gente. Ok? Então, se possível, durante a semana, vê o Indiana Jones e vê como que você enxerga essa simbologia ali, naquele contexto. Ok? Tem um chicote. Chicote, sabe? Coisas que, de alguma forma, podem te ferir. Ok? Tudo que não é usado necessariamente para te ferir, mas pode ser usado para te ferir, como um chicote, o chicote, muitas vezes, ele pega para enrolar o negócio e puxar. Mas Mexa tem essa ideia de que tem um casco na cabeça dele que é poderoso. Se ele resolver jogar aquilo em cima de você, ele vai bater em você. Ele não vai te furar. Ele vai te empurrar. Puf, 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 puf. Ok? Então, esportes aonde você cai e você, de alguma forma, se arrebenta no puf, 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 e vai envolver uma energia de Mexa. Não é ser arrastado. Ok? Então, coisas tipo corrente. Essas pessoas que fazem escalada, escalada na rocha, no sentido de que aquilo dali não é você subir numa montanha. Se você cair, você morreu. Mexa meio que assim. Se você der mole, morreu. Ok? Por exemplo, tribo indígena. Quando faz aqueles rituais de iniciação que põe o adolescente lá no meio da floresta e fala, ó, agora daqui você volta sozinho. Se você não voltar, você não faz parte da tribo. Você está nascendo como um ser adulto na tribo. Ok? E aí a gente, com isso fecha, esse primeiro momento, Mexa representa o nascimento energético de algo. Não necessariamente só você saindo da vagina ou só saindo da barriga. Qualquer processo de que você, de alguma forma, entrou numa empresa, você foi aceito, aquilo é o momento onde você nasceu como uma empregada daquela empresa, Mexa está ali. É esse potencial de vir a ser. Ok? Pessoas que têm um Mexa muito forte vão ter uma natureza empreendedora muito forte. Ok? Mas todo mundo, quando algum astro está transitando, Mexa, etc. e tal, isso vai ter uma manifestação para aquela pessoa. Agora. E aí chega o ponto dos babas. Onde isso vai estar se manifestando vai depender em qual bava isso está no teu mapa. Mas antes da gente ir... Vamos a perguntas, comentários e etc. O... 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 Obrigado.